setembro de dois mil e vinte e três anel rodoviário a dois meia dois belo horizonte na verdade dois meia dois quatro três oito um né que sentido o baladares primeiro né e depois vitória espírito santo graças a deus que é onde eu moro apesar de não ter nem tantos dias para sair de casa mas voltar né vamos ali ó saída do belo horizonte pedro segundo quilômetro e meio carlos luz quatro e meio avenida antonio carlos seis quilômetros antonio carlos e cristiano machado são das mais famosas do estado de minas do caso da grande bh são as ruas mais conhecidas e mais fácil de identificar belo horizonte é por elas a gente entra nelas aí qualquer forma vai sair que ela saem aqui todas as duas antonio carlos e cristiano machado são as duas avenidas mais fácil de se achar em belo horizonte e não pensa que eu sou tão conhecedor de belo horizonte não porque eu não sou não viu conheço sim umas partes eu conheço mas falar que eu conheço aqui e acolá e se eu falar isso eu estarei mentindo conheço algumas coisas é bastante mas não tanto quanto belo horizonte é belo horizonte capital mineira é pressão eu conheço mais lá não dá nada do rio de janeiro porque aqui eu sei assim como entrar sair alguns bairros alguns locais e tudo eu ando aqui mas não necessariamente saber direitinho é difícil na visão de pressão aí ó a 381 e contorna e sentido sentido são paulo brasilia e tá tudo agarrado aí as 14 horas 26 minutos ainda bem que não está agarrado saindo de vitória saindo de bh sentido vitória mas por outro lado também não posso contar muito com isso não que ali no sabará costuma costuma agarrar mesmo na hora dessa ali é luta aquilo ali é um problema antigo aqui tem que ter paciência também calma que o negócio é é tenso né o que é que o trânsito está feio e tá indo pra o São Paulo, aqui, Brasília, tá enrolado, até sair lá do outro lado, é sofrimento, foi só falar, lá de cá também tá engrossando, mas não é não, que tem um radar ali também, eu vou dar uma segurada aqui, vai lá na frente tá tranquilo, vou deixar mais um pouco aí que vocês vejam o movimento, o movimento, o anel rodoviário e uma dica aí pra uma rapaziada aí que tá querendo começar o que já começou, e pros que já começaram também, não coloca isso em prática, sempre mantém a direita, caminhões sempre mantém a direita, se for ultrapassar um pesado, ultrapassa e volta pra direita novamente, não fica lá na pista, ou a direita ou a do meio, dependendo do horário aqui, andar na do meio também não tem problema não, mas muito cuidado pra sair pra direita aqui, porque eu não gosto de andar na do meio, porque as vezes tá na do meio, depois resolve passar pra pista da direita, aí tá passando um veículo pequeno, uma moto, um carro, a gente não vê, acontece a gente não vê, aí o estrago acaba com a viagem né, isso não acaba com a vida dos outros, não tô querendo ensinar ninguém, mas é uma dica né, vai poupar bastante aborrecimento, e evitar de causar uma tragédia, e pensa ó, tô a 70 e vou botar 80, vou botar 75 aqui, tem radar aqui, não tem como ficar andando mais, na velocidade que eu tô aqui ó, se eu sair pra direita aqui e dar um do meu lado ali, eu não vou dizer nem moto não, que é bom nem falar, um veículo de passeio mesmo, imagina a lenha que não faz, ou até um ônibus né, ou um outro caminhão, sei lá, imagina o estrago, é bom nem pensar né, a gente tem que ter cuidado nisso aí ó, igual aqui, eu não vou ficar na direita atrás do caminhão pesado né, pra formar uma fila que eu tô mais embalado que ele, o que que eu faço? Passo, passo ele e volto pra direita, se tiver outro, passo outro e volto pra direita, e assim vai, não é igual esse cidadão tá fazendo aqui ó, esse aqui já tá todo errado, tá com o carro menor, mas tá apoiado de peso e querendo segurar a via da direita ali, porque chega aqui na frente também, ela vai e funila ali novamente, ela funila no viaduto do São Francisco ali, fica bem estreita, aí o cara acha que vai perder tempo aqui e vai e sai pra esquerda, agora tá tranquilo, 14 horas e 30 minutos, mas a tarde aqui o negócio fica feio, e dá uma segurada aqui também por causa do pessoal que vai sair pra Antônio Carlos ali, prender do Antônio Carlos ali, e dá uma segurada também, tanto pra quem tá indo, quanto pra quem tá vindo, a tarde fica meio complicado aqui, o que acontece aqui, o ruim é isso, que vem com três faixas lá, chega aqui e ela vira duas ó, aí dá uma travada, agora não, que agora tá um pouco de movimento, deixa esse camarada embora aí, a dona Teixeira, aí é essa, ela tá colocada aí por baixo aqui, ó, o que tinha no Machado é outro, ele passa por baixo aqui pra, aí, pra cá vai pra, pra cidade administrativa e pra lá vai pro, pro centro, Cidade administrativa, Vespasiana, sabe, coisada toda, essas coisinhas assim eu conheço, eu sei, e aqui também nessa saída aqui pra, pra Cidade no Machado, costuma a tarde, gente bom, a gente sempre pega a faixa do meio aqui, agora não, que agora tá livre, porque é da direita que trava, porque o pessoal vai entrar pra Cidade no Machado e segura o trânsito aí, vai sair aqui, vai costumar travar aqui, é melhor ir na faixa do meio aqui mesmo, e deixar livre da direita pra quem vai pra Cidade no Machado, que deve ser no caso desses veículos aí, e coisas, é bom sempre deixar a pista da, da direita livre aí, vai ser pra quem conhece também, né, e quem não conhece não vai saber, que Cidade no Machado aqui não é, é, é só pra quem já sabe mesmo, é, até agora tá bom, tomara que continua, só vou deixar aí, gravando aí um vídeo mais longo pra, ver o sistema, como funciona, o pessoal que conhece pega tudo da lateral aí, pega a Cidade no Machado, ou da direita aqui, a saída dela é ali, mas trava tudo, a tarde isso aqui para tudo, a pista da esquerda ainda anda um pouquinho, mas, aí aparece aqueles que querem levar vantagem, aí vem na pista da esquerda e quer entrar de uma vez, para a direita, é aí que dá o problema, aí der a pouco, garra debaixo de um outro, bate no outro, pronto, aí trava tudo, a saída do Cidade no Machado é aqui, ó, aí aqui para lá trava tudo, agora tá tranquilo, esse horário é bom demais, tá meio preocupado, tem que sair de tarde, aqui, quantas vezes eu já saí daqui, seis horas, sete horas da noite, oito horas, a gente tá tudo parado, graças a Deus, sair nessa hora tá muito bom, ai, eita, essa população também, isso aqui, nunca dá um jeito nisso, e vamos indo, o que eu disse, o lance de ficar na esquerda, na direita, ó, o cara do cimento aí, o cara nunca deve fazer isso, tinha que sair para a direita, para me passar, entendeu, ou então ir lá na esquerda, para passar, ele não anda nem na pista da direita, e nem na do meio, porque o carro dele é muito grande, é luta, tá, aí vai perder o embalo, aí por isso que muito motorista fica bravo, aí xinga, daí a pouco embala e bota para cima dele, não é o meu caso, né, eu prefiro deixar ele ir, aí outra aí, ó, aí outra aí, tá vendo, agora o que tem que fazer, tem que passar pela direita, tá vendo, isso aí é muito errado, ó, olha só, ó, isso aí é um perigo danado, vê se ele volta aqui, porque, não vai voltar não, como uma pessoa pode dirigir dessa forma, gente, eu vou falar a verdade, não é fácil não, eu passar no direito de uma praga dessa, eu não passo, nem pensar, melhor ir lá na esquerda, e passar ele, o traça tranquilo, ele não vai sair daí não, vocês são os maiores profissionais, de uma empresa grande dessa daí, e ele é daqui, viu, isso é bom o chefe dele, ver ele fazendo isso, é muito bom o chefe dele, ver ele fazendo isso, isso é daqui, vem aqui, ó, Rodovia Estadual de São Paulo, se a Polícia Rodoviária Estadual pegar, é multa na certa, nem para, só liga a sirena e anota a placa, e manda a multinha, quando o cara chega em casa, a multa já tá lá, ainda reclama, fala que a polícia está errada, fazer isso aí na Rodovista Estadual de São Paulo, é um risco enorme, mas está cheio de avisos, mas eles fazem, os avisos é como se fosse, é, passego, próximo aqui, já o Sabará, vou deixar mais um pouquinho aí, daqui a pouco a gente encerra esse vídeo aí, gravar outros aí, é a 381 agora aqui, pegar a 381 direto para Valadares, dessa viagem, mas detalhe, eu muitas vezes, eu não vou para a Vitória pela 262, eu vou pela 381 mesmo, até porque aqui é a mesma coisa, ela vai junto, até em Vamo Levade, Vamo Levade que, separam, Vamo Levade que separam, mas daqui até lá, eles são juntos, 262, 381, é a mesma coisa, mesma coisa, mas às vezes, mesmo quando eu, não tenho que passar em Valadares, às vezes eu, eu passo direto, e, e, e passo para o Valadares assim mesmo, pela 381, eu não, não sou muito chegado a andar na 262 não, quando eu estou indo para casa não, às vezes só quando eu saio, aí ó, estava bom demais para ser verdade né, eu achei que eu ia pegar isso aqui, lá na saída da, da pistazinha funilada, mas peguei logo aqui, logo, mas tá bom, vamos ter paciência, mais para frente, eu vou gravar nas condições da 381, vamos ver como está ainda, está de dia, ver se melhorou, se não melhorou, tem um médio de quatro meses que eu passei, que eu vim aqui, deixar essa galera aí embora, vai embora galera, vai embora, isso, não, já que está depressa, alegria,